Olá, minhas delicinhas da Entrante, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou conversar com você aí de casa um pouco sobre padrão de beleza. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, vou te chamar vários links, sendo que um deles aí é o método do respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Esse tema me veio à mente depois que eu vi um story aí da Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, onde uma das amigas dela aí falou que ama a magreza. A internet, obviamente, ficou totalmente ouriçada e eu resolvi vir aqui dar a minha contribuição para o tema. A priori, tem algum problema alguém amar a magreza? Absolutamente não. A pessoa é livre para amar o que ela quiser. A gente tem que colocar na nossa mente que conceitos de gordura, de magreza, é uma construção social. Vamos pensar na época de Leonardo da Vinci. Vocês já perceberam que a Mona Lisa, ela é mais rechuchuda? Naquela época, o padrão de beleza eram mulheres mais gordinhas. Porque as mulheres mais gordinhas significavam que elas eram mulheres abastadas, mulheres aí da classe mais alta, porque o povo mais pobre eram pessoas mais magras, mais bronzeadas, porque trabalhavam na lavoura. Então, você ser mais rechuchuda significava poder, porque você tinha o que comer. Naquela época, a comida também era mais escassa. Não é como hoje que você vai no supermercado, tem aí uma opção enorme de comida, né? Abundância de alimento. Naquela época, não. Era mais trabalhoso também se alimentar, né? As pessoas tinham que plantar ali os seus alimentos de forma manual. Não é como hoje que é tudo industrializado, cheio de maquinários, né? Um processo aí todo automatizado. Enfim, a gente tem que entender que padrões de beleza é fruto de uma construção social. Hoje nós temos um padrão de beleza que é o mais aceito. Isso tá mudando, mas ainda existe essa questão da pele mais bronzeada, do corpo mais magro. E a problemática, ela se inicia quando a pessoa não percebe que existem outras possibilidades de existir, a não ser a magreza. Quando ela acha que ela só vai, por exemplo, ser feliz quando ela for magra, ou ela acha que fulano pra ser bonito tem que ser magro. Ou seja, ela vai distorcendo, né? Muitas vezes ela distorce a própria imagem, que é a distorção da autoimagem mesmo, ou ela distorce também a imagem do outro. Isso sim é problemático, né? Quando a pessoa acha que tem que fazer tudo pra chegar naquele padrão, aí se submete a cirurgias perigosas, com médicos aí duvidosos, né? Aí injeta silicone industrial. E aí morre numa mesa de cirurgia buscando aquela beleza inalcançável. Ou seja, a magreza começa a ser um problema quando a pessoa torna aquilo uma obsessão. O corpo magro dela não é consequência de uma vida saudável, né? Alimentação saudável, exercício. Não. Muitas vezes o corpo magro dela vai ser consequência de dietas malucas, né? Da pessoa ter uma estafa, até física, em termos de fazer muitos exercícios, de uma forma exacerbada pra perder calorias. Ou seja, a magreza, ela é problemática quando coloca o sujeito em sofrimento para alcançá-la. Mas por que o sujeito quer alcançar essa magreza? Por causa do padrão da sociedade que mostra, na maior parte das vezes, só mulheres magras nas capas de revista. Não tô apoiando também aqui a obesidade, não tô apoiando a falta de saúde. O que eu tô querendo dizer é que o corpo magro, ele não é a única possibilidade de existir. Existem outros corpos mais rechonchudos, pessoas gordas, e isso precisa ser respeitado. Portanto, o que eu quero colocar aqui é que a gente pode amar o que a gente quiser, né? Eu posso amar a magreza, mas tenho que respeitar aquilo que é diferente do que eu amo. Eu tenho que entender que existem outras possibilidades de existir além do corpo magro. Eu tenho que entender que existe uma diversidade de corpos que a gente precisa aí respeitar, tá? Esse assunto, ele é inesgotável, né? É um assunto que a gente precisa conversar, porque envolve muito sofrimento. Tem muito adolescente aí fazendo loucura, tomando remédio, pra ficar com essa magreza. E que muitas vezes, gente, dependendo da genética da pessoa, nunca vai ser super magra, né? Porque a questão da magreza é uma questão também genética, né? Tem pessoas que tem uma propensão maior a ser magras, né? Aquela que vem de uma família gordinha vai ter que batalhar, vai ter que estar sempre ali correndo atrás pra ser mais magra. E às vezes o sofrimento não compensa, sabe? Se aceita do jeito que você é, com um corpinho mais rechonchudo, que tá tudo bem. Porque não adianta a gente lutar muitas vezes a vida inteira com a natureza, né? Então, ou a pessoa tem a opção de fazer isso também, porque afinal ela é dona da própria história. Mas o que eu quero trazer à luz aqui, a reflexão é, será que vale a pena todo sacrifício pra você ficar igual aquela capa de revista super magra, né? Então, é essa reflexão, gente. E vocês de casa, o que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz. E até a próxima. Tchau.